RKA4JL – Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma vídeo-aula de matemática. Eu vou trazer agora um probleminha e quero te mostrar que a gente pode utilizar diferentes estratégias para chegar na resolução correta desse problema. Então, o objetivo aqui é que esse problema, como vários outros em matemática, a gente não tem uma única maneira de resolver, a gente não tem um único caminho a seguir para chegar na resposta correta. Então, a gente tem diferentes estratégias que podem ser utilizadas e, mesmo assim, a gente resolveu o problema de maneira correta, tá? Então, vamos começar a ler o problema aqui e vamos mostrar que existem várias estratégias diferentes que vão nos dar a mesma resposta, a resposta correta do problema. Bora lá! E esse problema aqui diz o seguinte, Júlia é manicure e seu salário é de R$ 1.500,00 por mês. Ela gasta, com aluguel, um quarto do seu salário e dois quintos com alimentação da família. Esse mês, ela teve uma despesa extra, 3 oitavos do seu salário foram gastos com remédios. Sobrou dinheiro? Bom, inicialmente, vamos limpar a lousa aqui para a gente poder abordar a resolução desse problema. Vamos fazer isso aqui de duas maneiras. Então, eu vou colocar aqui o primeiro modo, nesse vídeo, e nós vamos fazer aqui uma abordagem para o problema, nós vamos adotar uma estratégia, nós vamos escolher um caminho para resolver esse problema. E não necessariamente esse caminho é único, a gente pode fazer isso de outras maneiras. Vamos deixar, então, um segundo modo para o vídeo seguinte, para a gente mostrar que tem outra maneira que a gente também pode adotar, outra linha de raciocínio que a gente vai também conseguir resolver o exercício e chegar na resposta correta. Bom, esse primeiro modo, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos anotar aqui, então, as despesas que ela já tem. Então, nós temos aqui a despesa com aluguel, nós temos também a despesa com alimentação da família, então, isso é certo que ela vai gastar, e nós temos uma despesa extra nesse mês, então, ela vai gastar também com remédios, que é uma despesa extra que ela não teria normalmente. Então, vamos lá, o nosso objetivo é, vamos destacar cada uma dessas despesas aqui separadamente, e vamos ver quanto isso vai representar em reais para ela. Daí, a gente soma tudo, vê quanto é o gasto que ela vai ter, e aí vê se o salário de 1.500 reais dela vai dar para pagar ou não. Então, vamos começar aqui com essa primeira que a gente destacou, que é o aluguel. Então, o aluguel, a gente tem o seguinte, o aluguel, ele representa aqui para ela, o gasto, ele representa 1 quarto do salário, tá? Então, vamos escrever isso, o aluguel, ele representa aqui 1 quarto do salário. O salário é quanto? Bom, 1 quarto de quanto? De 1.500 reais, que é o salário, tá? Então, vamos fazer 1 quarto de 1.500 reais. Bom, o que seria a ideia de 1 quarto? Nós vamos dividir em quatro partes iguais e pegar uma delas, né? Então, quando a gente faz 1 quarto de 1.500, a gente pode pensar que é 1 quarto vezes 1.500, tá? Então, a ideia de de, nesse caso aqui, em matemática, você pode usar a ideia de vezes, tá? 1 quarto de alguma coisa, uma fração de alguma coisa, é essa fração vezes essa alguma coisa. Então, nesse caso, só a gente fazer essa multiplicação, 1 quarto vezes 1.500. Aqui, eu vou simplificar, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aqui 1.500, vamos dividir aqui por 4. Então, 1.500 por 4 é o mesmo que fazer 1.500 por 2 e depois por 2 de novo. Então, 1.500 por 2, 750. 750 por 2 dá 375. Então, aqui dá 375 se eu simplificar 1.500 por 4. E aí, agora, é só fazer 1 vezes 375. Consequentemente, a gente já sabe aqui que, com o aluguel, nós vamos ter 375 reais já comprometidos, tá? Vamos lá, então, agora fazer a segunda... a segunda... a segunda despesa que ela já tem aí, com certeza, que é a alimentação da família. E a alimentação da família, a gente também sabe que ela representa uma certa parte, né? uma certa fração aí do salário, tá? Então, ali, você vai perceber no texto o seguinte, ó... A alimentação da família representa 2 quintos, né? Ela gasta 2 quintos de quanto? Do salário, né? Fica subentendido aqui. Então, ela gasta 1 quarto do seu salário aqui com o aluguel e 2 quintos com a alimentação da família. Então, vamos escrever isso também. Nós temos aqui 2 quintos... 2 quintos de 1.500, que é o valor do salário dela. Então, 2 quintos do salário, tá? 2 quintos é a mesma ideia, vamos dividir em 5 partes iguais e considerar 2 delas, tá? Então, 2 quintos de 1.500, nós podemos fazer a conta 2 quintos... fiz um 2 mais caprichado... 2 quintos vezes 1.500, tá? De novo, a gente pode aqui, agora, como é a multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, quando não tem ninguém aqui, você põe 1, né? Mas, se a gente fizer optar por essa estratégia de multiplicar primeiro e depois dividir, a gente vai aumentar aqui o resultado, vai ficar com uma conta, em teoria, um pouquinho mais difícil, né? Então, é aconselhável que você primeiro simplifique, se você quiser, para que você faça antes de aumentar o resultado, você já faça uma conta de divisão. Deixa a divisão fazer os números ficarem menores e depois a gente multiplica. Então, 1.500 dividido por 5, vamos simplificar aqui, 1.500 por 5. Então, 15 por 5 dá 3, né? Aí, como são 1.500, tem dois zeros, não é 15. Então, aqui, em vez de dar 3, vai dar 300, tá? Então, nós temos aqui 2 vezes 300, ou seja, nós temos 600 reais de gasto aqui já reservado para alimentação. Então, a princípio, nós já percebemos que, se ela não tivesse essa despesa extra, se ela tivesse só o que ela tem aí de gasto já programado, que é o aluguel e alimentação da família, ela teria 600 reais mais 375, ela já tem aqui 975 reais com essas despesas. Como ela ganha 1.500 reais, com certeza, né? Certamente, ela ia ter uma sobra aí de dinheiro para usar. Entretanto, como esse mês teve a despesa extra, nós vamos ter que calcular aqui também quanto ela gastou aqui com os remédios, tá? Então, o nosso próximo passo agora é escrever os remédios. Então, remédios ainda é o único gasto que a gente ainda não calculou. Vamos ver aqui quanto que isso vai representar em reais também para ela, tá? Então, os remédios, eles foram o seguinte, ó, essa despesa extra foi de 3 oitavos do salário. Então, com remédios, foram gastos 3 oitavos do salário dela. Vamos escrever essa informação aqui. 3 oitavos do salário dela. Então, 3 oitavos de 1.500 reais foram gastos com remédio, tá? Então, para a gente fazer isso, como as outras aqui, vamos fazer 3 oitavos de 1.500, é 3 oitavos vezes 1.500. E aqui não é obrigatório, né? Mas eu vou começar fazendo essa simplificação, tá? Então, a gente vai começar aqui fazendo 1.500 dividido em 8, para saber quanto vai dar cada uma dessas 8 partes iguais que a gente quer dividir aqui. E depois nós vamos considerar 3 delas. Então, 1.500 dividido por 8. Como eu já fiz aqui 1.500 por 4 e deu 375, se eu fizer 375 dividido por 2, eu faço a conta, a mesma conta que 1.500 dividido por 8. Então, 375 por 2, isso aqui vai dar 187,50, tá? E aí, como eu já sei agora que das 8 partes aqui, cada parte tem 187,50, eu quero 3 delas, é só fazer 3 vezes 187,50. Então, 3 vezes 187,50. Isso vai me dar 562,50, tá? Então, finalizamos aí, resolvemos cada uma das despesas que ela já tem. 375 com aluguel, 600 com alimentação, 562,50 com remédios. O que a gente vai fazer agora, vamos juntar todas essas despesas, vamos ver quanto vai ser esse gasto total dela e vamos ver se o salário, né? Finalmente, de 1.500 reais, ele vai ser suficiente e, se for suficiente, quanto sobra para ela de dinheiro, tá? Então, juntando tudo isso aqui, vamos fechar aqui a conta e vamos somar esses valores aqui, tá? Vamos fazer uma continha de mais aqui, ó. Junta todos esses gastos, vamos ver quanto vai dar. Então, somando todos esses valores aqui, 375, né? Mais 600, mais 562,50. Então, aqui, com certeza, a gente vai ter 50 centavos, né? Para o lado de cá. Vamos ter 5 com 2, 7 aqui. E aí, nós vamos ter 7 com 6, dá 13. Sobe o 1 lá. 1 com 3, dá 4 com 6, 10, 15. Então, 1.537,50. Bom, então aí, problema. Vamos destacar isso aqui até de vermelho, né? Isso aqui vai ser a despesa. É uma coisa, digamos, ruim para ela, né? Ela vai gastar isso aqui, tá? Então, vamos colocar 1.537,50. É o quanto ela tem de despesa para esse mês. Ou seja, para quem recebe 1.500 reais, tem uma despesa aí de 1.537,50. Ela não vai ter sobra de dinheiro. Na verdade, ela vai ficar, inclusive, devendo, né? Ela vai gastar mais do que o salário que ela tem. Então, ela teve uma despesa total de 1.537,50. E ela só recebe 1.500 reais por mês. Ou seja, esse mês, a nossa manicure, a Júlia, ela vai ter problema nas finanças aí. Ela vai ter uma dívida dela aumentando aí. Então, ela vai gastar mais do que ela recebe. A resposta é não. Não vai sobrar dinheiro, né? Inclusive, vai faltar, porque ela vai ficar devendo. Então, aqui, a gente fez aqui as despesas, né? Isso aqui são as despesas totais dela. E você percebe que as despesas, elas foram maiores, né? Do que o salário, por isso, não sobra dinheiro. Inclusive, falta, a Júlia vai ficar devendo nesse mês aí. Então, esse foi o primeiro modo de a gente responder o problema, da gente responder a pergunta lá se tinha ou não sobrado dinheiro para a Júlia. A gente vai agora, no vídeo seguinte, abordar esse mesmo problema de uma outra forma, de um segundo modo, tá? Vejo você lá. Até mais!